Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. Fala minha galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo família aqui pelo canal Som do Pará galera. E hoje os batidores do Fast Saudade 2023 galera, que aconteceu sábado passado, dia 4, lá na Via Show família. E explodiu tudo família, eu estou com os batidores aqui, o meu parceiro Evandro Batidão, ele fez os batidores aí. É um pouco curto, mas eu vou estar trazendo aqui para o canal galera, para divulgar aí esse evento, para ficar registrado aqui no canal. E se Deus quiser, ano que vem eu vou me programar, para mim ir lá na Via Show, fazer a cobertura, fazer os batidores aí, para trazer aqui para o canal família. Já queria me dar um forte abraço para o meu parceiro Rael galera, meu parceiro Rael aí, que me convidou para mim ir lá, fazer os batidores lá. Lá aí, não deu para mim ir Rael, você sabe aí que eu estava muito ocupado. Então, deixa para a próxima, ano que vem, com certeza, nós vamos estar por lá família, fazendo os batidores aí, do Fast Saudade. Foi sucesso total, explodiu tudo família, eu estou com esses batidores, eu vou deixar para vocês aí, bora para os batidores família. Tamo junto. Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. Jairo do canal Som do Pará. 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 Esse foi o vídeo galera Os batidores do Festa de Saudade 2023 família E se você foi nesse evento aí Comente, deixa aquele like Qual foi a melhor aparelhagem que se apresentou Esse ano aí no Festa de Saudade Por lá, lendário rubi Carabao Siqueira Retro aí, Cineral Tupinambá, Mauro Som Retro Então explodiu tudo, viajou Se Deus quiser ano que vem Vou estar por lá fazendo os batidores Então, já queria dar um forte abraço Com meu parceiro Maxi, lá de São Miguel Do Guamá galera, meu parceiro Rael Negro aí, alô Rael Tamo junto, Rael Vitos aí galera Lá de Ananideua, alô Rael Tamo junto, o cara que faz galera As aberturas aqui pro canal São do Pará Meu parceiro Rael Negro, tamo junto É nóis e até a próxima Falou Jairo do canal São do Pará Sempre nos melhores eventos Jairo do canal São do Pará Jair do canal São do Pará Jair do canal São do Pará Som do Pará, sempre nos melhores eventos. Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos.